Gavari. Babados e boatos. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. Agora sim. Uhul. Pronto, agora sim. Agora tá tudo certo, agora tá tudo arrumado. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Totó, bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Início de semana, você combinando com a paleta de cores da sua vinheta. Sim. Um rosa meio pink, meio roxo, meio tudo, né? Tem hora que a gente fala assim, nossa, tá de roxo, tá de pink. É um fúxia, né? É fúxia. É, é uma das minhas cores favoritas. Nossa, fúxia? Sim. De onde vocês vão me lembrar? Não é nem rosa, nem roxo. Exatamente, é fúxia. Nem aquele pink. Gente, uma coisa incrível, isso eu constatei durante a minha vida. Só as mulheres conseguem perceber a diferença de branco, gelo... Nude, off. É meio incrível isso. Pra mim é tudo branco. Tem toda uma diferença. E agora tem o fúxia. Imagina. Que já é roxo. Você sabe diferenciar rosa de nude? Hã. Sabe? Hã? Rosa de nude. Rosa de nude. Tem. Mais outra nova. É, então. Ah, é que hoje eu não tô com nada nude. A paleta de cores é incrível. Não, o esmalte da Mari. Meu esmalte. Hum, esse é rosa de nude? É um nude puxado pro rosa, Totó. Ah, tá bom. Aprendeu, né? Hum, tá bom. Tem jogo. Mas vamos lá, vamos falar aqui da vida dos famosos, da vida dos outros. Isso. E eu quero falar, gente, pra essa adoção muito bacana da Giovanna Neubank e do Bruno Gagliasso, de um burrinho. Eles adotaram um burrinho de 20 anos, no qual foi resgatado de um local que tava sofrendo maus tratos, né? E agora ele tá recebendo todos os cuidados, né, que ele precisa receber pra poder ser levado para o rancho do casal. E a Giovanna já deixa uma legendinha nessa fotinha aí que vocês estão vendo. Pra quem não tá vendo, tá no rádio com a gente. É um burrinho, né? Ele já tem 20 anos de idade. E eu coloquei uma fotinha ali em cima da Giovanna e do Bruno, porque eles agora são os novos papais dele. E ela coloca assim, não vejo a hora dele chegar em um local lindo onde vai poder brincar livremente. Gente, ela fala isso, né? E já conta aí que o seu rancho, o local onde ele vai morar, né? A fazendinha. A fazendinha é enorme, tem bastante espaço pra ele ser livre, né? Sem maus tratos. E eu fico imaginando, né? Por que que maus tratos um bichinho desse? Ai, Mari, a gente faz tanta matéria disso, infelizmente. É uma cultura, né? Que isso tem que ser tirado de circulação de qualquer maneira, né? Porque tem essa coisa do animal ser tratado como um... Um animal ao pé da letra mesmo. É um animal ao pé da letra, mas não é isso ainda, sabe, Tati? É uma... A gente já vê muito essa coisa de maus tratos. Principalmente na área do jornalismo. A gente vê, poxa vida, quantas vezes cavalos, né? Cachorro. Cachorro, né? Mas principalmente esses animais de carga, sabe? Ai, é verdade, Toto, é verdade. Eles são tratados assim, por exemplo, pra fazer com que ele ande na base do chicote, né? E isso fere o animal. É verdade. E você falando isso, eu até coloco aqui que eu fico com muita dó. Tipo, de cavalo, por exemplo. Nós em Três Lagoas hoje, graças a Deus, tá um frio, né? Pra quem gosta de frio igual eu. Mas, geralmente é um sol de quase 40 graus e o bichinho tá aí no asfalto, né? Passa o dia embaixo do sol pra ver. Exatamente. Então, assim, eu fico com muita dó. Seja burro, cavalo, égua, não sei, gente, mas me dá muita dó. Muita dó mesmo. Verdade. Próximo aqui, gente, trouxe notícias da morte, né? Do MCTV. Não falei que ela ia trazer um dossiê completo? Ah, mas com certeza. Gente. Não, não tem como, né? Ontem eu tava esperando esse laudo sair, porque não sai o laudo, né? E, enquanto não saía, a gente ficava. Será que foi o acidente? Será que não foi? E, enfim, foi um acidente, né? A perícia constratou várias... Antes... Assim que aconteceu, né? O fato, a polícia foi até o local, no apartamento, encontrou bebidas, encontrou preservativos, encontrou até um sapato feminino, né? Onde eles associaram aí que saiu às pressas, que no caso era a Beatriz, ela estava lá com ele, que ela saiu às pressas do quarto porque eles estavam juntos. E no momento que descobriu que a esposa do MC estava no apartamento, ele decidiu passar para o seu apartamento de baixo. E foi aonde ele despencou de 15 metros de altura, gente. É uma loucura isso aí. É, então... E ontem, mostrando nos vídeos, ele não caiu automaticamente no chão. Ele bateu em diversas partes do prédio, ele bateu na marquise do bar, depois ele bateu no guarda-corpo da piscina. E depois que ele veio cair ali na escada... Fiquei impressionado, Mari. Foi aquela mão espalmada dele que ficou... Você viu, gente? É, como se ele estivesse tentando se agarrar. E ele já tinha batido o rosto, acho que a parte da mandíbula dele, se eu não me engano, já tinha batido. Tinha uma... meio que uma mancha de sangue lá. E depois que ele veio a cair no chão, mas ele caiu em pé, né, Totó? Sendo que ele caiu em pé e de frente para a fachada do hotel no qual ele estava hospedado. Minha nossa senhora! Foi, foi. Uma loucura. Aham. Muito chocante isso. Ai, mas agora vamos falar de família? Vamos. Vamos falar de rumores? Eu trouxe aqui uma foto... É de boato agora? É um boato que surgiu aí alguns dias atrás, mas a gente olha essa foto, né, da família de Wesley Safadão, com ele, a esposa e os três filhos, a gente fica pensando assim. Porque até então, na semana passada, eu trouxe, né? A briga com a esposa dele, eles estavam brigando muito. Pessoas falando que eles brigam o tempo inteiro, um sendo desrespeitoso com o outro, né? Eita! Exatamente! Exatamente! E a gente vê essa foto agora, essa imagem dele, da esposa, dos três filhos. É uma capa da revista Caras, que ele deu aí várias entrevistas, respondendo aí sobre questões da sua família, o dia a dia. E a gente fica naquela aqui, né, de que não é famoso. Gente, como que vive? Porque vamos supor que ele não brigue com a mulher, vamos supor que eles têm um relacionamento exatamente assim, carinhoso um com o outro, e fica saindo essas chacotas. Ou não, ou vamos supor que ele brigue realmente com a mulher. Como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano, né, que briga aí o tempo inteiro. Mas não vamos falar de briga, vamos falar de desentendimento. É um desentendimento, que fica mais chique, né? É um desentendimento, né? É, um desentendimento, eu acho realmente mais chique. E aí sai nessa revista falando de amor, de carinho. E nós aqui que estamos lá de fora, a gente pensa o quê, gente? Nós mortais. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo bulufas nenhuma. Né? Mas esperamos sim, como qualquer outra família, qualquer outro casal, seja famoso ou não, que viva exatamente como tá aí na capa, né? Todo mundo junto, né? Vamos àquela frase, então? Acontece nas melhores famílias. Ah, achei que você ia falar família de margarida. Comercial de margarina. Verdade, amiga. Comercial de margarina. Pura felicidade, né? Pura felicidade. Mas, gente, que mãe que não dá uma de louca com as crianças. Aquela surtada com as crianças. Que mulher que também não se desentende com o marido ou marido com a esposa. Com a esposa. A toalha molhada. Às vezes há necessidade. O cartão que a mulher estoura. Ah, certeza. Às vezes há necessidade. Não tem jeito. Nas melhores famílias. Nas melhores. Pulando aí para a última. Na verdade, essa eu tenho até uma autorização aqui, tá, gente? Ela mesma autorizou. Lembram da Lumena? Do Big Brother? É. Ela que não autorizava nada. Tá autorizado isso, amiga? Que tinha dedo na cara e tinha tudo mais. Esse tá autorizado, Tati. Tá autorizado um ensaio que ela fez aí. Belíssima para a Marie Claire. E ela coloca... E ela até... Ela até monta a legenda dessa foto da seguinte forma. Sempre quis colocar a cara no sol. Eu me autorizo a não ser santa. Então... Bota a cara no sol, Mona. Ô, Mona, se você se autorizou, tá tudo certo. Tá liberado, então. Mas você falar dela, ela autorizou? Você tem isso por escrito? Autorizou. Até porque a gente tá falando bem, né? Ah, então tudo bem. Aí ela autoriza mesmo. Maravilha. Acabou, amiga? Acabou. Por hoje é isso aí. Amanhã tem mais. Gente, eu prometo. Na verdade, é na quarta, né? Que tem que trazer o No Limite. O No Limite. Eu prometo que eu vou assistir amanhã. Maravilha. Obrigado, Mari. Essa passada, a Mari dormiu, Totó. Não assistiu. É verdade. É verdade.